Nas últimas 24 horas, a Polícia Militar fazendo ronda no município de Confresa prenderam quatro motos, duas no município de Porto Alegre do Norte e duas de Confresa. Os condutores não portavam habilitação. As mesmas foram encaminhadas aqui para o pátio da Terceira Companhia e posteriormente serão encaminhadas ao pátio do Siretran. Legenda Adriana Zanotto